Fala rapaziadinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Divix, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Pra quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Trago conteúdos diversos de online. Então já convido todos vocês que estão assistindo que se inscrevam aí no canal e que deixem o like aqui nesse vídeo, pois o like de vocês é muito importante e ser um inscrito ajuda a nossa família aqui no YouTube a crescer cada dia mais. Nós estamos aqui hoje no Malway e eu vim falar com vocês de evento. Tem evento novo chegando aí. Novo sim, né? É a segunda edição. Tem um evento especial chegando aí neste mês de novembro que vai acontecer agora neste final de semana com premiações incríveis que vão até o top 500 em prêmios. E o melhor de tudo, é um evento que qualquer jogador pode participar. Se você é um iniciante, você pode participar. Se você é um veterano, você pode participar. Se você gosta de PVP, você pode participar. Se você gosta só de negociar, você pode participar também. Então é um evento bem inclusivo que é o evento Drop de Stone Black. É um evento baseado em farm. Pra quem não sabe, farm é basicamente você ficar num spot, upar e coletar determinado item para participar do evento. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o evento, passar as informações para vocês, para que vocês entendam um pouco como ele vai funcionar. Mas vamos ao prêmio principal. O jogador que mais coletar Stone Black, que mais coletar e entregar para o NPC nessas 48 horas, poderá escolher qualquer set, arma e shield do Mawai para criarmos uma versão Black. Além de escolher, além de ter esse poder da escolha, ele também será premiado com esses itens. E as demais pessoas do ranking receberão partes dos itens e também box, além de Geo of Creation, famoso JC Points aí, moeda de troca extremamente valiosa do Mawai. Então, o jogador que mais coletar vai mandar em tudo. Ele decide qual set, qual arma e qual shield ele vai querer a versão Black. Esse set que eu estou utilizando aqui, bem conhecido, vocês já devem ter ouvido falar dele, que é o Christmas Black. Ele foi escolhido pelo jogador X-Vini na primeira e única edição do evento Drop de Stone Black. Quando ele ganhou, ele escolheu esse set, um set bem conhecido aí, cobiçado e extremamente valioso. Então, se você for o jogador que mais coletar Stone Black, o poder de criar um novo item Black, e quem sabe raro, cobiçado, estará nas suas mãos. Para quem não sabe, a Stone Black é esse itemzinho aqui pequenininho. Então, basicamente, vocês deverão coletar, encher o inventário e entregar para o NPC. À medida que você vai entregando, vai contabilizando lá no ranking que vai até o top 500. 500, galera, é muita coisa. Eu vou dar uma passadinha com vocês no tópico lá do fórum, tá? Um tópico que vai sair aí para vocês. Para passar algumas informações aqui em primeira mão, com exclusividade, para vocês entenderem aí sobre esse evento. E também participarem aí com seus amigos de guild, botar as continhas para farmar e correr atrás do top 1. Ou até mesmo de estar no top 500, que as premiações estão bem legais e eu vou mostrar para vocês agora. Deixa só eu abrir aqui o tópico no fórum. Beleza. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. E... Foi. Aqui estamos, galera. Esse é o top que vai sair no fórum muito brevemente aí para vocês, tá? Pode ser que quando vocês estiverem vendo esse vídeo ele já tenha saído, né? Aqui estão umas informações, né? Sobre o evento. Falando que o papo de 3 anos atrás foi realizado, né? Que agora vai ser realizado novamente. O cara que ganhar, além de escolher um set, pode escolher uma arma e um shield também black, como eu falei para vocês. Beleza? É um top 500 em premiação, beleza? As stones dropam nos servidores spot VIP. Certamente nos servidores VIP ali, né? Tem um drop melhor porque os monstros costumam ter um respawn mais curto. Por ser um servidor VIP, mas no spot também dropa bem legal. E dropa, galera, em todos os spots, todas as cidades. Lourença, Devers, Nória, Arena. Então não precisa de vocês tumultuarem a Arena achando que dropa só lá, tá certo? O evento vai acontecer nesse final de semana agora. Nesse final de semana agora. Começando na meia-noite de sábado e acabando às 23h59 de domingo. Então é nesse final de semana agora que vai acontecer o evento, tá? Essa daqui é a stone black, a bonitona pedrinha aí, beleza? E esse daqui é o NPC, tá? Que é o Aksher Black. Ele vai estar em dungeon nas coordenadas 164 e 184, né? É um lugarzinho bem estratégico, um pouquinho difícil de chegar lá. Justamente pra dar uma certa dificuldade no evento aí, tá certo? E vocês vão lá e entregam pra ele as stones que vocês coletarem. À medida que vocês vão entregando, vai acumulando ali no ranking de participações, tá certo? A recompensa, pessoal. O primeiro lugar, ele pode escolher um novo kit black visual. Ele vai escolher um set, uma arma e um shield de versão black, beleza? O segundo lugar, ele pode escolher quatro partes do set ou a arma e o shield. O terceiro lugar, ele pode escolher duas partes do set ou a weapon mais shield, tá certo? Do quarto ao vigésimo lugar, vai receber seis stone black box mais duas creation mais quinze. São 4.800 JC points. Só as creation ali é duas war mais, tá? Do vigésimo primeiro ao quinquagésimo? Quinquagésimo lugar? Caramba, acho que galera, só quinquagésimo aqui pra baixo. É, eu não estudei essa parte não. Vai receber cinco stone black box mais duas creations mais quinze, tá certo? Do setenta e um ao centésimo, duas stone black box mais uma mix creation mais quinze. Do cento e um ao trezentos, uma stone black mais uma mix creation mais quinze. E do trezentos e um ao quinhentos, uma stone black mais uma mix creation mais quatorze, tá certo? Ranking bem legal, premiações bem legal pra um evento de farm que não tem dificuldade alguma. Você precisa apenas disponibilizar o seu tempo pra farmar, velho. Tempo é o que você vai ter que disponibilizar, mas dificuldade, velho, não tem. Tipo, é só farmar, só coletar as coisas, tá ligado? É, as premiações elas vão demorar, galera, em torno aí de vinte dias mais ou menos, por quê? Após o evento acabar, a gente vai verificar ali se correu tudo bem, checar logs, etc. Ver se não teve nenhuma regra quebrada, né? Tá tudo dentro dos conformes. Conversar com o ganhador e depois tem a parte da produção do set, aí demora um pouco. E depois da parte da produção, a gente tem que colocar no jogo e depois de colocar no jogo a gente tem que pagar. Então vai demorar aí um papo de vinte dias, pode demorar até um pouquinho mais. A gente botou vinte dias ali porque a gente acredita ser um tempo ok, beleza? E claro, galera, o cara que ganhar e escolheu o kit black ali, ele tem que escolher um set que esteja dentro da realidade do servidor. Não adianta você falar, pô, eu quero um set black, mas tenha detalhes roxo, marrom, azul, cinza, rosa, brown. Não, é um dourado, um preto talvez com os detalhes dourados ali que fica bem legal, uma coisa dentro do nosso padrão de qualidade, beleza? Essa daqui, galera, é a Stone Black Box, beleza? Que vocês vão receber. O drop dela é esse daqui, tá? Fenrir Red, Fenrir Steel, Fenrir Black. Fenrir Steel e Fenrir Black, excelente montaria aí pra quem é iniciante principalmente, tá certo? Mixed Nation mais 14, duas Mix, uma War, o War é bem legal. E aqui vem as partes do set, beleza? A gente colocou ali um drop bem legal, tá? Principalmente das partes do set da arma e do shield. E a gente quer que seja um item aí raro, valioso de evento, mas que não seja um item que você nunca vê no jogo. Igual o Christmas Black. Christmas Black, dificilmente você vê alguém usando ele. Porque é um set que tem pouquíssimo no jogo. E não é essa a intenção. A gente quer uma premiação valiosa, uma premiação rara, uma premiação especial. Mas que, pô, quero comprar hoje um set black do evento de Stone Black que aconteceu em 2022. Você tem ali mercado, você tem quem vende, tá certo? Esse novo kit, galera, ele não possui taxa de trade, tá? E não tem ali restrição de negociação. E a Stone Black, galera, ela não pode ser dropada após, né? Que você pegar ali. E ela não pode ser negociada. Por que que ela não pode ser negociada? Porque, se a gente fizesse ela de forma de negociação, poderia acontecer duas coisas. Ou o jogador que tem muito item, compraria as Stone Blacks todas. E ganharia sem esforço algum, apenas porque ele tem muito item. Ou uma guild que tem muitos jogadores, poderia coletar todo mundo junto e entregar pro cara ganhar pra ser o primeiro colocado. A ideia é que seja um evento onde, sim, você pode participar com seus amigos, você pode participar com outras pessoas. Mas a ideia é que cada um entregue as suas Stone Blacks ali, justamente, pra gente tentar criar uma competitividade mais igualitária. Beleza? Rapaziada, essas são as informações sobre o evento, beleza? Bem tranquilo. No menu News dentro do jogo, se vocês digitarem em barra News, ou se for lá no menu do Mobile e clicar em Notícias, também vai ter um breve resumo deste evento aqui, te direcionando pro fórum aí, caso você queira informações mais detalhadas. Belezinha? Rapaziada, boa oportunidade de lucro, evento bem tranquilo de participar, todo mundo pode participar, evento bem inclusivo, já no aquecimento aí no ritmo de Natal, que depois do mês que vem já vem aí promoção nova, vem eventos, vem sorteios e etc. Mas esse eventinho aqui é pra gente não passar o November Black em branco. Promoção a gente não fez, mas estamos fazendo um evento aí totalmente gratuito pra vocês participarem. Tamo junto demais, espero por vocês neste final de semana, bora comprar os energéticos, bora se dedicar. Tamo junto demais, um forte abraço do Divix, valeu, falou e boa sorte a todos. Fui!